Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rafael Alvorello e o tema de hoje é 10 bons motivos para montar uma batataria e assim você ser bem-sucedido na sua vida pessoal e também na sua vida profissional, tá? Então hoje você vai conferir aqui comigo 10 bons motivos para você conseguir fazer esse exercitão na realidade para você. E as motivações que levam as pessoas a criar uma batataria, você já observou que são muitas, né? Mas eu vou falar aqui as que mais citadas pelos próprios batateiros que eu venho mentoreando aí durante esses últimos anos, nos últimos 2015, então 2020, são 5 anos que eu venho mentoreando aí batateiros, pessoas que montam o próprio negócio no segmento das batatas, no segmento de batatarias. Então eu vou citar para vocês as 10 motivações que eles mais citam para mim, tá bom? Inclusive em pesquisas com empreendedores de outros setores também, vocês vão poder observar que há algo muito em comum entre eles, tá bom? Então veja algumas dessas coisas que pode interessar você como empreendedor. Vê se isso faz sentido aí na sua cabeça. Primeira coisa, autorealização, ou seja, fazer o seu sonho acontecer, o seu sonho empreendedor de uma vez por todas poder sair do papel, tá? Segundo, desejo de independência. Se você tem esse desejo de ser uma pessoa mais independente na sua vida aí, esse é um benefício também, tá bom? Terceiro ali, autonomia para você tomar decisões. Ganhar dinheiro, tá? Ganhar mais dinheiro do que normalmente você ganha com outras atividades. A busca por novos desafios, né? Às vezes você quer fazer uma mudança de carreira, já tá cansado que você tá fazendo até hoje aí, ou você quer fazer uma pós-carreira, já finalizou ali uma carreira, você quer desenvolver uma coisa nova aí na sua vida, ou simplesmente desenvolver a sua aposentadoria, você pode transformar isso aqui na sua aposentadoria também, tá? Ou pode ser também a falta de alternativa, né? Perdi o meu emprego, fui mandado embora, ou qualquer coisa parecida, você pode implementar aí o seu negócio, vai ser, vai te mostrar benefícios em cima disso aí. E também, por último aqui, não menos importante, uma complementação de renda, uma complementação financeira na sua renda atual. Às vezes, poxa, eu quero trabalhar com o negócio aí pra complementar minha renda, preciso dobrar meu salário, as batatas, tem uma batataria, pode ser uma facilidade de você conseguir isso aí, tá bom? Mas me diga aqui na aba de comentários quais dessas motivações se aplicam ao seu caso. Me fala aqui, participa aqui comigo, tá bom? Diga aqui nos comentários que a gente poder se conhecer melhor quais desses benefícios aí, o que mais você está buscando, tá bom? Agora, então se você está querendo montar uma batataria, eu vou te apresentar aqui alguns bons motivos pra que você possa decidir se isso é ou não uma boa ideia pra você, tá bom? Então, eu vou mostrar isso da forma que aconteceu comigo. Abrir meu próprio negócio, a minha própria batataria, pôde me ajudar a encontrar uma razão até pra poder seguir em frente com muitas outras áreas da minha vida, tá certo? E ainda me tornar, eu acredito, ter me tornado já um empreendedor de sucesso, tá? E assim como pode acontecer pra você. Então, você abrir também o seu próprio negócio, pode te ajudar a encontrar aí razões pra você seguir em frente com muitas outras áreas da sua vida, muitas outras mesmo e você também se tornar um batateiro de sucesso, um empreendedor verdadeiramente aí de sucesso na sua vida, tá bom? Agora, o que que é preciso pra abrir uma batataria? Bom, primeiramente, nós vamos falar aqui do que não é preciso, ok? Então, você não precisa, a primeira coisa que você não precisa é esperar uma eternidade pra poder começar. Com as batatas você não depende de esperar uma eternidade gigantesca pra poder começar, tá bom? Você também não precisa ter feito uma faculdade de administração de negócios ou uma faculdade de gastronomia pra você trabalhar com as batatas. Seria ótimo se você tivesse, mas se você não tem, não entenda que isso vai te atrapalhar e não vai montar seu negócio. E nem tampouco, a coisa legal aqui, ó, nem tampouco pra montar uma batataria, você precisa ter um sócio. É um negócio que você mesmo consegue ter todo o controle sobre ele. Claro que você vai desenvolver, mas com desenvolvimento é melhor que você consiga colaboradores. Se for o caso, você pode ter sociedade, mas não tem qualquer necessidade. Então, assim, uma batataria exige somente conhecimento, como no caso de processos de preparo, como você desenvolver uma prestação de serviço e uma administração básica pra pequenos negócios, tá? Então, assim, ah, você vai gastar 5 anos fazendo administração pra depois você montar sua batataria? Não tem necessidade, você faz um curso básico de administração de negócios, inclusive o próprio Sebrae pode te ajudar muito com isso. Ou até mesmo aqui no próprio canal, você vê que eu faço muito conteúdo baseado na administração da sua batataria, porque eu tenho muita clareza diante dos meus resultados que não é só montar um negócio. Eu, por exemplo, quando eu comecei com as atividades aqui com vocês, eu comecei só montando, ah, vou montar, tá dando dinheiro, vou ficar com esse negócio ali, tá, beleza. Só que nesse comportamento errado de não entender pelo menos as noções básicas de administração de um pequeno negócio, não tá falando de uma empresa grande, falando de um pequeno negócio começando, eu não ter feito isso me fez quebrar já algumas vezes as minhas batatarias, tá? Então, é uma informação básica. Vocês vão observar que quando você começa, a informação é tão básica que você fala, meu Deus, isso é muito simples, parece até bom demais pra ser verdade. E também, talvez, um dos mais importantes que você precisa é um toque de dedicação, tá? Então, um toque de dedicação aí que você... que vai exigir de você uma dedicação maior pra ter o seu negócio funcionando de fato. Agora, o que você vai precisar de uma vez mesmo, o que você precisa de uma vez por todas, é sair do ponto morto. Engatar aí a primeira e começar esse negócio, começar as atividades imediatamente. Lembra que a gente falou no Perguntas e Respostas do projeto, que acontece todo dia às 8 horas da manhã, o Dúvidas de Batateiro, nosso projeto ali, massa, é que você precisa simplesmente começar. Esqueci o que eu ia falar, era outra coisa que eu ia dizer. Mas tá tudo bem. Então, assim, o que você precisa é começar. Vamos lá, eu esqueci agora, eu ia falar outra coisa, esqueci. Então, uma coisa que você pode fazer aqui, uma coisa mais importante. Quer fazer o seu projeto acontecer? Qual que é a primeira coisa? Eu vou falar duas coisas, a primeira e a segunda. A primeira coisa, pra tirar um projeto do papel, esse projeto precisa ir pro papel, tá bom? Pra tirar um projeto do papel, o seu projeto precisa ir para o papel, tá bom? Ó, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, só pra vocês verem um pedacinho, que eu não quero mostrar tudo não, que tem informações importantes. A gente tá aqui, ó, estudando, preparando, organizando, colocando no papel a montagem do curso pra vocês, né? Então, a primeira coisa pra tirar um projeto do papel é o quê? Colocar esse projeto no papel, tá certo? Agora, a segunda coisa pra você sair desse ponto morto é você não começar já ir abrindo a sua batataria. Seria tipo, se você já chega abrindo um negócio bom, e é, que massa! Você pode estar construindo uma casa do telhado, tá? Você tá começando a construir uma casa pelo telhado pra você. Então, tenha muito cuidado com isso. Na verdade, o que você precisa fazer é começar montando um planejamento. Ou seja, colocar o trem aqui, ó, no papelzinho aí, fazer um planejamento. Mesmo que você só vá abrir a batataria daqui a alguns dias, mesmo que você vá abrir essa batataria daqui a um, dois anos pela frente ainda, não importa. Planeje o que você vai estar fazendo, tá bom? Mas, bora lá, vamos começar a falar. Agora nós vamos falar sobre os motivos pra você abrir uma batataria. Dez motivos top aqui pra você. E o primeiro motivo, que é muito legal, inclusive é um que mais me faz ficar feliz com isso, é o seguinte. É você controlar o seu próprio destino, tá? Esse é um dos bons motivos de você ter uma batataria, é que você controla o seu próprio destino. Então, assim, essa é uma das partes que eu mais gosto no quesito motivos pra abrir uma batataria. Porque, assim, bom ou ruim, quem decide o que vai fazer é você, tá? Então, se algo não deu tão certo, assim você pode rapidamente ali alterar a rota, medir os resultados e fazer novamente, tá certo? Em uma empresa onde você é CLT, é funcionário, colaborador ou só o empregado mesmo que tá lá, normalmente esse caminho de descobrir o que que deu certo e consertar é muito demorável se você parar pra observar. Existe toda uma hierarquia, uma burocracia da empresa que você precisa vencer pra conseguir chegar a essas informações, né? Então, algumas vezes, uma informação importante acaba nem chegando aos ouvidos de quem deveria ficar ali, ter a capacidade de transformar aquilo e acaba que essa informação fica perdida simplesmente por esses níveis hierárquicos aí. Dentro do seu negócio, isso pode ser uma facilidade muito maior pra você se desenvolver com o seu empreendimento, tá bom? Você decidir o seu horário, essa liberdade de você decidir que hora que você come, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, quanto tempo você fica com seus filhos, se é você que leva seus filhos na escola ou não, você tem tempo, essa liberdade de você educar seus próprios filhos, em vez de ter que colocar uma babá pra poder cuidar ali, tem que pagar alguém pra... Você vai ganhar dinheiro pra pagar alguém pra ensinar seus filhos a serem seus filhos. Que coisa maluca é essa, né? Então, essa liberdade é o primeiro ponto que eu acho mais... Que eu considero, então, um dos esquisitos que eu mais gosto, né? Pra abrir uma batataria. Segundo ponto, segundo bom motivo, é você escolher as pessoas com quem vai trabalhar, caso seja necessário, é claro, né? Então, assim, pesquisas indicam que 84% das novas microempresas tem até 5 funcionários ali, tá? No caso do MEI, o microempreendedor individual, o limite de funcionários é de apenas um, né? Então, assim, saiba que você provavelmente não terá que selecionar muitas pessoas aí pra trabalhar com você. Isso já facilita muito as coisas, né? Tá bom? E isso pode ser bom também, porque você pode escolher as pessoas levando em conta, levando em consideração o que as suas preferências. Não é a pessoa que decide, ah, só porque ela tem o currículo. É a sua preferência pra você poder trabalhar. Pessoas que você terá facilidade de comunicação, menor quantidade de atrito. Tudo isso vai influenciar aí na sua vida, no desenvolvimento do seu negócio, tá bom? Mas, sempre em mente, o foco, tá? Tô falando que é fácil você tomar decisões de quem você quer trabalhar. Levando em consideração as suas preferências, o seu prazer em trabalhar com as pessoas ali. Mas, sempre em mente que você deve levar em consideração e respeitar também as competências dessa pessoa, dessa pessoa, de acordo com a função que ela vai exercer. Não adianta você falar, ah, porque é meu amigo, ou porque eu gosto daquela pessoa ali, ela é mais legal do que o outro, então eu vou colocar ela pra fazer a base culinária ali. E a pessoa não entende nada daquilo, aí vai fazer uma merda lá. Então, assim, respeite também e não se aliene às outras coisas, mas respeite também essa questão da função que a pessoa vai exercer, pra que ela tenha excelência sobre o seu negócio. Nós estamos falando da sua empresa, então é melhor que você trabalhe com pessoas que têm excelência na prestação de trabalho aí pra você, tá bom? O terceiro bom motivo pra que você pode, pra você montar uma batataria é o seguinte, é que você pode fazer o que você gosta, tá? Esse é um dos bons motivos pra abrir verdadeiramente uma batataria, né? Pelo menos pra mim e a maioria dos batateiros, porque se você gosta principalmente da área de culinária, essa talvez seja a sua grande chance, né? Ó, se passamos oito horas no trabalho, dessas vinte e quatro horas que nós temos por dia, então, assim, significa que um terço da nossa vida que passamos, que temos, passa trabalhando, né? Então, sim, é muito tempo que você passa trabalhando. Se você não fizer uma coisa que você goste, como é que você vai dar conta de continuar com uma ideia como essa, né? E o pior de tudo isso é que você, muito provavelmente, nunca será tão bem sucedido fazendo uma coisa que você não gosta, tá? Então, se você não gosta aqui de batata, pense em outra coisa, esqueça, a batata dá uma margem de lucro ali, massa, esqueça essa questão das batatas, o lucro que as batatas dão e vai fazer aquilo que você gosta. Se você não gosta de batata, é cafeteria que você gosta, um monte de cafeteria, se é pizza, vai pra pizza, se é mecânica, vai montar uma linha de mecânica. Então, assim, trabalho com aquilo que você gosta, porque senão vai ser muito difícil você dar conta de continuar com esse projeto. Talvez você que é funcionário de alguém, você tá ralando ali pra alguém, pra quê? Pra construir um sonho que é dele, às vezes você nem gosta do que você tá fazendo ali e isso tá afetando a sua vida, querendo você ou não, tá? Então, aposte na sua empresa e comece fazendo isso a partir de algo que você tenha afinidade, tá? Tenha afinidade, se tem afinidade nas batatas, faça com as batatas, se tem afinidade com outra coisa, busque outra coisa. Quarto bom motivo pra você conseguir, é, quarto bom motivo pra você montar uma batataria aí, é conseguir mais agilidade, tá? Ter agilidade é uma coisa muito massa na vida da pessoa, porque é o seguinte, na sua batataria é você quem decide o que e quando fazer cada uma das coisas, né? Como o dono, você no caso aí, está sempre a par do que está acontecendo, é bem mais fácil você tomar decisões com rapidez, né? E em uma empresa maior, são muitas reuniões, se você for lá, é funcionário, tem empresas nessas empresas grandonas aí, é, são, são muitas reuniões, é, são explicações até que chegue a um consenso, aquele monte de coisa, aí até tomar uma decisão que precisava ser uma decisão mais rápida, ou uma decisão mais simplificada, tem que passar na mão de 300 mil pessoas, é um querendo ser chefe do outro, lá parece uma tribo de índio, um monte de chefe, é, querendo decidir o negócio, quando algo que era bem simples de você ter autonomia para tomar decisões, então, esse terceiro, esse quarto bom motivo aí é você conseguir ter mais agilidade, e é importante quando você tem agilidade na sua empresa, para tomar as decisões, que isso facilita muito a sua vida e o desenvolvimento do próprio negócio, tá bom? Então, até chegar no consenso, no seu caso aqui, como você, é quem está sempre a par do que está acontecendo, é bem mais fácil você tomar decisões rápidas, tá bom? Quinto bom motivo, relacionamento com as pessoas, tá? Especialmente para quem é de cidade pequena aí, cidades menores, cidadezinhas de interior, o dono de uma batataria, ele acaba tendo bastante envolvimento com a sociedade, se você parar para observar, é um cliente que você encontra na feira, encontra no banco, na rua, e isso acaba se desenvolvendo em uma amizade que você pode ter com outras pessoas também, tá? São vizinhos de lojas que você também, onde está seu PDV, seu ponto de venda ali, são vizinhos de lojas que se conhecem para você trocar experiências, as próprias experiências do próprio comércio e até muitas outras coisas mais que você vai se deparar com isso aí. Então, ainda, uma coisa legal, sem falar, eu digo isso por experiência própria, são os funcionários, né? Que são pessoas que vão passar o dia todo com você, então você vai criando uma amizade assim com eles que é maravilhosa, viram parte da sua família mesmo, isso é uma coisa deliciosa, quando a gente tem um negócio, são parceiros mesmo que estão ali, que vestem a camisa daquilo que você acredita, eles acreditam também naquela ideia e você, cara, você tem muita amizade para poder viver aí, tá? Então, assim, para quem gosta de gente, isso pode ser algo muito prazeroso para você, se você gosta de lidar com pessoas, ter a sua empresa aí, montar a sua batataria, vai te trazer relacionamentos e vai ser algo extremamente prazeroso para você. Se você não gosta, então, trabalhar com, se você não gosta de pessoas, é meio complexo você ter uma empresa, tá bom? Então, sexto bom motivo para você montar uma batataria, orgulho por criar algo, tá? É, essa parte também, ela é incrível, tá? Porque, assim, é muito bom quando você olha para algo que estava somente ali na sua cabeça, né? E antes, antes só estava só na cabeça e que você, que você conseguiu transformar aquilo numa empresa, aquilo saiu ali de você e se transformou em uma empresa real. Então, seja, que isso se torne um motivo de orgulho na sua vida, um motivo de orgulho aí para você, porque está se tornando algo de realidade. Então, você olha e pensa, poxa, fui eu quem criou tudo isso, né? É muito legal. E eu, Rafael Morelli, quando eu olho para os meus negócios, eu olho para as minhas empresas e eu fico feliz. É que nem eu olho para os meus filhos e, caramba, olha o que está fazendo ali, que orgulho foi eu que fiz, caramba, tá? Então, isso é uma coisa muito gostosa na vida do empreendedor, principalmente na vida do batateiro. Você construiu um negócio, principalmente no nosso caso das batatas, que é um negócio que não tem ninguém fazendo. E alguém fala, poxa, quem foi o pioneiro de fazer isso aqui? Você tem aquele orgulho. Fala assim, foi eu quem criou tudo isso aí na sua cidade. E esse orgulho que também vai te manter motivado a vencer os desafios e querer crescer a cada dia mais com as suas batatas, tá bom? Então, é um ponto extremamente incrível que eu considero aqui no segmento das batatas, tá bom? Então, isso é muito importante. Sétimo bom motivo para você trabalhar e montar a sua batataria é a liberdade de fazer outras coisas, tá? A liberdade, ela não acontece logo que você monta a batataria também. Não vamos falar aqui que eu tô falando de mágica, não, tá? Na verdade, no começo, você provavelmente vai trabalhar mais do que você estivesse empregado, tá? Isso aí é uma coisa muito séria. Às vezes, você precisa montar um negócio livre. Nada. Às vezes, no começo, você tem que trabalhar muito mais do que se você estivesse trabalhando lá pro seu patrão. Então, não tenha... Verifique se você tem sangue de gente normal mesmo, aí pra você dar conta de fazer isso. Se você é preguiçoso, então, não monta a batataria, não, tá certo? Deixa alguém montar, vai ser funcionado aí lá. E eu digo isso porque você precisa colocar as coisas tudo pra funcionar, né? Ter cada processo e as pessoas certas no lugar certo. Cada processo certo no lugar certo e as pessoas certas no lugar certo. Então, você vai exigir um pouco mais de trabalho pra você. Mas, depois de tudo esse alinhadinho também, montar a sua batataria pode ser uma ótima maneira de você ter mais liberdade pra fazer outras coisas. Eu posso te garantir isso. Até porque o negócio tem muita autonomia. Ele consegue trabalhar de forma muito automatizada. Literalmente, praticamente e teoricamente também. Tá certo? Então, esse é o sétimo ponto, liberdade pra fazer outras coisas. Oitavo bom motivo pra você montar uma batataria. Esse daqui eu acho que vocês vão gostar mais. Acho que a galera fica extremamente feliz com isso. Que é ganhar mais dinheiro. Tá? Quem quer ganhar mais dinheiro aí? Quem tá afim de ganhar mais dinheiro? Então, nos primeiros meses de uma boa batataria, é o seguinte. É possível que você ganhe menos do que um emprego, tá? Vai lá, que mágica. Não, não estou falando de mágica. Estou falando de negócios aqui. Tu tem tempo. As coisas acontecem como tem que acontecer. Tem que ter o seu processo de maturação. É que nem engravidar uma mulher. Você pode... Uma gestação leva nove meses, não é verdade? Agora, você fala assim. Ah, eu quero ter uma criança mais rápida em um mês. Então, não adianta você engravidar nove mulheres e esperar que vai nascer um filho em um mês. Não adianta isso. Mas, no período de nove meses, em vez de ter um filho, essa maturação aí, em vez de ter um filho, você vai ter nove filhos. Entendeu? Então, não adianta engravidar uma mulher com um mês esperando que você vai ter uma criança mais rápida. Não muda nada. Mas, no final das contas, você vai ter nove filhos ali. No nosso caso, nas batatarias, é a mesma coisa. No final, o negócio maturou. Você vai observar o tanto de coisa que foi plantada. Você nem vai perceber. Caramba, o negócio está andando. Tem batateira que fica. Caramba, o negócio está arrasando. Está massa, está lindo. Está show de bola. Claro, você preparou isso. Você montou o seu negócio. Você se organizou. Você planejou para que isso acontecesse. Mesmo sem perceber, você fez com que isso se tornasse uma realidade para você. Mas, respeite e compreenda isso, que nos primeiros meses de uma boa batataria, é possível que você ganhe menos, até menos do que você trabalhando como um empregado de alguém aí. No entanto, se você fizer isso de jeito certo, se você fizer o dever de casa e tiver um bom plano de negócio para a sua batataria, em algumas semanas, você já consegue, ou em alguns meses já rápidos, você já começará a colher os bons frutos de todo esse seu esforço. Então, uma pequena batataria bem administrada, ela deve, só para você ter uma ideia de números aí, uma pequena batataria bem administrada, ela deve te dar um lucro inicial de 25% mais ou menos, iniciante ali. E isso depois de você retirar o seu salário. Estou falando ali o que é o seu prolabore. Você já tem no seu prolabore, 25% já fica ainda de lucro para você. Isso é para você quitar as despesas, pagar impostos aí também. Então, assim, depois de tudo isso, pago o seu salário, depois de quitar despesas, pagar os impostos, tudo direito, pague seus impostos, só pague impostos quem está ganhando dinheiro. Quem não está ganhando dinheiro não tem imposto para pagar. Quando você está desempregado aí, você precisa pagar o quê? Como é que é? Sei lá, vocês pagam esses impostos aí de negócio de salário, vocês? Então, assim, você precisa pagar nisso quando você não está, quando você não está trabalhando? Não paga, só paga imposto quem está ganhando dinheiro. Quem está ganhando dinheiro tem que pagar, o imposto lá então pague. Tenho orgulho de pagar seu imposto, pelo amor de Deus. Saber que você está pagando uma coisa que, porra, você ganhou dinheiro, então paga isso com orgulho. Fala, caramba, está aqui, ó. Estou pagando 30 mil reais de imposto desse caramba aqui, mano. Por quê? Porque 30 mil reais, se você, porque 30 mil reais, você ganha 300, pau, mano. Tente ter clareza, deixe de ser maluco. Entendeu? Você está pagando imposto porque entrou dinheiro no seu bolso. Ah, mas eu investei tudo errado. Aí o problema é seu. Eu sei que cagou tudo. Mas pagou imposto é porque você está ganhando dinheiro. Então tenha orgulho de fazer isso, tá? Então, voltando aqui, falando desses números que eu citei, 25% para vocês, que é mais ou menos essa média inicial aí. E com isso, além de você ter uma retirada suficiente também para manter as suas despesas, né? Ela deverá pagar 25% aí para você reinvestir na própria batataria. Você pegar esses 25% também que você vai ter e reinvestir na própria batataria para que ela possa crescer, tá? Então, dinheiro esse que em tempos e em tempos você pode reaplicar o seu negócio, tá? Ou retirar como uma forma de retirada de lucros ali também. No final, a longo prazo, você vai ver que, pô, você foi juntando aquilo ali para reinvestimento, reinvestimento. Daqui a pouco o negócio já ganhou a sua estrutura, você não precisa ficar reinvestindo porque ele já tem a estrutura montada. Para onde vai esse dinheirinho? Hã? Dinheirinho vai para o seu moço, batataria. Então, se tudo der certo, você ganhará, você poderá ganhar, na verdade, muito mais com as batatas do que com o emprego com carteira assinada, tá? Se você trabalhar, se der tudo certo no seu trabalho, no seu planejamento aí, você pode ganhar muito mais com a sua batataria do que mesmo com o emprego de carteira assinada, fechou? Então, o nono bom motivo, motivo número 9, motivo número 9 positivo para você montar uma batataria, tá? Que é o seguinte. Ao se tornar seu próprio patrão, você ganha mais responsabilidade também, tá? Mas também, você tendo essa mais responsabilidade, você também tem muito mais liberdade para criar e testar ideias na sua batataria, tá? Você fazer testes inovando aí, se você tem vontade, né? Se você é uma pessoa, a criatividade é uma das características desejadas no comportamento empreendedor. Ter criatividade para quem empreende, o que todo mundo quer. Quem não quer ter criatividade para ter um negócio? Quanto mais criativo for o seu negócio, mais lucratividade, mais esses pontos que a gente falou anteriormente, vão ser intensos na sua vida aí, no seu projeto, tá bom? Então, se você já é muito criativo e deseja montar uma batataria para exercitar essa habilidade, você está no melhor lugar do mundo. Apenas tome cuidado de não optar em comprar uma franquia logo já de cara, tá? Tem gente que fala, poxa, mas eu estou querendo comprar uma franquia, tá? Então, toma cuidado. Se você é muito criativo ou quer desenvolver uma criatividade mesmo na sua batataria, no seu próprio negócio, é uma coisa que você precisa apenas tomar um certo cuidado na hora de montar um negócio e em opção você optar aí em comprar uma franquia já de cara, de uma única vez. Porque você pode acabar se frustrando por não ter completa autonomia sobre o negócio, tá? Quando você tem uma franquia, você segue as regras ali, você é funcionário do franquiador, tá? Então, você sendo franqueado ali, você também tem que tomar cuidado com isso. Mesmo sendo um negócio lucrativo, mas a gente está falando aqui de como se desenvolver disso de uma forma inteligente, tá certo? Décimo bom motivo para você montar a sua batataria. Décimo, vamos lá. Pode ser mais fácil do que você imagina, tá? Isso aqui vai parecer muito bom para ser verdade para a maioria de vocês. Parece bom demais para ser verdade isso aí, senhor Rafael. Então, eu posso mostrar para vocês por vias de fato que pode ser mais fácil do que você imagina, tá bom? Muitas vezes nossa percepção é que pode ser algo muito pior do que realmente é, tá? Nesses casos, o nosso maior desafio, o maior desafio que o batateiro tem é de nós vencermos nós mesmos e conseguir sair dessa inércia. O maior desafio agora que você tem para começar é você conseguir vencer você mesmo, você se vencer nessa jornada para conseguir sair dessa inércia. Muitas vezes os batateiros, nós batateiros nos pegamos aí pensando o quão doloroso vai ser fazer algo desse tipo, né? Como é que pode ser doloroso? Mas, quando realmente a gente coloca a mão na massa e a gente consegue começar, a gente termina notando que isso foi mais fácil do que a gente estava pensando. Por exemplo, gravar essas aulas para mim foi muito mais fácil do que eu estava imaginando, o que eu estava pensando, tá bom? Inclusive, tem um ditado que diz o seguinte, é um ditado do Constantino, acho que é Constantino Bracuzzi, alguma coisa assim, tá? É o seguinte, as coisas não são tão difíceis de fazer, o difícil é nós nos dispormos a fazê-las, né? É isso mesmo, tá? As coisas não são tão difíceis de fazer. O que é difícil é você se dispor, se assumir a responsabilidade de fazer, tá? Então, essa é a coisa mais difícil que você vai ter que enfrentar. Esse é um ditado de Constantino, tá? Então, não é meu, mas faz todo sentido para mim, na minha vida, tá bom? Então, eu te dei 10 motivos aqui. Então, na hora de você começar, eu quero falar com a galera que está aqui de curiosidade. Ah, eu quero fazer um negócio com as batatas ali por curiosidade, ver se esse negócio funciona mesmo e tudo mais. Mas, eu vou te falar uma coisa, escolha um negócio que fará você amar seu trabalho, tá? Assim não é batata, vai para outra coisa. Pega o que a gente está falando aqui, em vez de ser batata, coloca lá, banana, chocolate, peça de carro, bicicleta, não importa. Só troque o produto e utilize dessas informações que a gente está falando aqui. Se você olhar de perto um grande negócio, você vai observar que o sucesso provém de amor, tá? Não é só uma coisa de números, não. Então, ele vem de originalidade, de dedicação, de talento, de valor, tudo isso implementa o negócio, tá certo? E isso se aplica, inclusive, nos pequenos empreendimentos. Você que vai começar com um empreendimento pequeno aí, todo tipo de atividade precisa de uma paixão para você seguir em frente com ele, tá? Então, e para você conseguir, na verdade, fazer isso, existem muitos caminhos que você precisa seguir. O primeiro deles é você amar o que você está fazendo, se encantar, se apaixonar pelo processo daquilo que você vai fazer, tá bom? Então, se dedique a conhecer a si mesmo ali. Quando você faz uma escolha importante na sua vida, como é o caso de seguir uma carreira ali, a profissão que você vai decidir, você deve analisar seus valores também, a habilidade, a competência que você tem, para que assim você consiga dar um passo a passo mais certeiro. Você dá um passo ali, passo a passo não, dá um passo mais certeiro aí. Então, na hora de você escolher os motivos para você abrir o seu negócio ou abrir a sua batataria, observe quais são seus principais incentivos. Traz-se um caminho para você poder atingir a sua meta, o seu sonho aí. E não esqueça de considerar também seus talentos e conhecimentos. Os conhecimentos, os talentos que você não tem, você pode desenvolvê-los também, tá? Outra coisa importante é ter foco. Nem sempre a sua paixão pode ser montar um negócio, né? Então, entenda que mesmo que você goste muito de realizar alguma outra atividade, talvez essa não seja uma opção para você investir, tá? Às vezes você gosta de ter aquela vida mais pacata, sem fazer nada, só repetir a mesma coisa toda hora, então talvez montar um negócio que não seja para você não, tá? Por isso, tenha um pouco mais de foco, tá? Tudo que você... Foco para o que você sinta prazer, que você se prepara para aquilo, para o que você acredita, e o que outros pagariam até, né? Lembra que se você for fazer isso, alguém vai te pagar para isso. Se você não gosta do que você vai fazer, pode oferecer algo no mercado que as pessoas não vão estar tão satisfeitas pagando, e às vezes vão falar, eu não vou pagar por isso, não. E aí você está perdendo o tempo da sua vida, um investimento desnecessário, quando você poderia estar fazendo uma coisa que realmente talvez faça o seu coração cantar. O que faz o meu coração cantar são negócios, não tem conversa. E aí, então, eu estou aqui falando sobre negócios. Além disso, identifique quais são os... os talentos aí, habilidades que fazem você se destacar perante os outros. Por exemplo, eu acredito que é uma habilidade minha falar de negócios, crescer isso aqui. Então, eu estou aqui falando sobre isso. Isso me destaca drasticamente de outros profissionais, tá? Me destaca muito, de forma muito relevante, e que é um benefício que eu posso oferecer até aqui no meu trabalho. Primeiro que vem a questão da experiência de mercado que eu tenho, e fora isso, essa facilidade de me comunicar com as pessoas, tá bom? Outra coisa é o planejamento, tá bom? Agora, eu acredito que nesse momento que você está de pandemia aí, preso dentro de casa, é o melhor momento para você se dedicar a fazer um planejamento, tá? Defina qual o plano aí para que você possa colocar o seu sonho em realidade, os motivos que você tem para abrir a sua batataria, para que esse negócio saia do papel e se torne realidade uma vez por todas. faça um estudo aí, tanto dos seus custos, a fonte de receita, os parceiros que você vai precisar para manter o negócio funcionando, se tem fornecedor em cima disso, e tudo que você vai precisar para que o seu negócio, para que a sua batataria realmente aconteça, tá bom? Em seguida, você pesquisa sobre o seu público também aí, como você pretende se relacionar com seus clientes, o comportamento da concorrência. Concorrência, eu não digo nem tanto, porque nem tem nada no mercado. Mas as pessoas estão acostumadas a receber, por exemplo, está todo mundo recebendo, por exemplo, batatinha paleta na hamburgueira. Poxa, faz diferente, toca a torre em cima disso aí. Opa, olha, aquela batata naquele formato. Aí você ganha uma experiência de mercado. Esses caras vão se tornar concorrentes de você pela habilidade que você tem. Ou simplesmente você observa, faz essa leitura de mercado, de como os clientes estão recebendo isso, e você faz uma releitura do produto e oferece no formato diferente, trazendo isso para você, tá bom? Então, o segmento ainda que não oferece diferenciação no mercado, a gente não... diferenciação não. O nosso segmento oferece diferenciação no mercado, mas não temos concorrência. Então, assim, faça um planejamento para que, na hora que você colocar, ninguém consegue replicar a sua ideia com muita facilidade, com muita... ou com velocidade. Porque até lá você já ganhou dinheiro, já reinvestiu, o negócio cresceu, você vira o rei, rainha, imperador das batatas aí na sua cidade. Outra coisa importante, faça testes, tá? Uma das melhores formas de você saber se a sua batataria pode dar certo é testando, tá? Testando. E por isso, de um jeito, uma forma que você tem de fazer a validação, você validar as suas ideias, validar as suas batatas antes de implementar isso no seu mercado. E alguma forma de você validar as suas batatas é você montar um protótipo, tá? Um protótipo, começar a apresentar essas batatas para as pessoas para você ver como que elas vão reagir. Então busque pessoas que façam parte de um grupo, o público-alvo que você quer atender. Ah, é a galera roqueira, é a galera evangélica, é a galera forrozeira. Aí você pega aquilo ali e mostra isso para esse pessoal, especificamente. Vai lá, cria um grupo e mostra essas pessoas ali para entender a reação dessas pessoas sobre o produto que você quer oferecer. oferecer, testa isso na sua família, valida essa ideia dentro de casa, com seus parentes, com seus amigos, com sua vizinhança, tá? Então assim, se a atividade já existe, entre uma forma, encontre uma forma aí de voluntariar o que você faz para entender sobre a dinâmica desse negócio que você tem. Seja voluntário a trabalhar com sua prestação de serviço em alguns pontos especificamente, uma feira, sei lá, você consegue fazer um monte de coisa aí. Entendo que realmente, se isso vale a pena para você, antes de você fazer investimento, por exemplo, vai ter uma festa na sua igreja, vai lá, pastor, criança, pastor, padre, sei lá quem, deixa eu ser voluntário aqui a fazer esse trabalho. Eu vou trabalhar com as batatas aqui, a igreja aqui pode fazer isso aí, ou na escola, ou na faculdade, vai ter uma atividade, um evento em si, vai lá e trabalha com isso para você validar a sua ideia. E de lá, olha, eu vou prestar o meu serviço ali para validar a minha ideia de lá, você vai mostrar, ó, vou ter aqui na cidade e tal, é o delivery e tal, leva o seu cartãozinho e entrega, valida a sua ideia antecipadamente, tá bom? Porque isso vai te permitir se destacar ainda mais no seu mercado, tá? Então, outra coisa que entra no segmento é você, o pensamento é saber como se destacar nesse mercado, tá? Você não vai conseguir obter sucesso se continuar oferecendo a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo. Ah, todas as lanchonetes hoje fornecem aí uma batatinha na hamburgueira. Que diferença que você vai fazer? Ah, vou ter uma batataria com uma batatinha na hamburgueira. O cara, porra, eu já como isso a vida toda, eu compro em qualquer lanchonete. Que loucura que você está fazendo, tá? Então, você não precisa ter uma batataria, mas todo mundo já está fazendo isso aí. Então, para que você consiga obter sucesso, eu ofereço uma coisa para as pessoas que ela consiga que se destaque em cima desse mercado, tá bom? Comece por algo novo aí, modificando, fazendo uma releitura do prato que você vai oferecer. Ou saiba como se diferenciar aí, dando um toque no tudo que você for fazer. Por exemplo, por que você acha que eu estou aqui hoje? Porque eu acabei descobrindo 73 tipos de pratos que eu posso comercializar todo dia, fazendo tudo isso com o mesmo produto, a mesma matéria-prima, ela é feita uma releitura do prato e transformada em um outro prato para poder comercializar. Isso me deu, ó, 73 pratos, que eu criei 37 cursos. Cada um é um produto que eu comercializo, tá certo? Então, esse diferencial aí é que foi me dando, é crescimento, me oferecendo aí a oportunidade de me destacar em cima desse mercado. Então, o que você pode fazer melhor é diferenciar de outras pessoas. Então, preste atenção nas ideias que você vai implementar, o que já existe no mercado. Faça a releitura e coloque isso aí para acontecer. Então, é hora de você fazer acontecer. Assim que você já tiver o seu projeto em mãos, é hora de você lançar aí para o mundo, lançá-lo aí para o mundo, conhecer o que você tem para fazer. E não apenas lançar, como você também, como também você precisa divulgar o que você está fazendo. Afinal, né, quem não é visto, não é lembrado, certo? Faz sentido isso para você? Então, coloque-se no lugar do seu público-alvo, crie uma linguagem que consiga expressar bem o seu diferencial da melhor forma para oferecer isso para o seu cliente, tá bom? Entre erros e acertos, é só o tempo que irá dizer isso para você, se o seu negócio será lucrativo ou não, tá bom? Pois mesmo que você siga à risca todos os passos da gestão de um negócio, algo pode fazer com que seu caminho seja desviado ali. Então, tenha muito clareza. Essa é a vantagem de você ter um mentor auxiliando você. Essa mentoria que a gente está fazendo, essa aqui é mentoria, vocês não perceberam ainda? Isso aqui é uma mentoria que eu estou fazendo para vocês gratuitamente. É uma mentoria que eu faço com os meus alunos. Tudo isso aqui, meus alunos recebem isso individualmente lá dentro do serenamento. E essa mentoria que eu estou fazendo aqui é o que pode limitar você entre erros e acertos. Não quer dizer que porque você tem a mentoria que você não erra mais. Erra para caramba ainda. Só que você minimiza. Pelo menos os erros que o seu mentor já cometeu você não comete. Pelo menos os erros que o seu mentor sabe que estão para vir lá na frente você já não comete. Isso já te dá, tira da sentença de risco ali do seu projeto, tá bom? Não se esqueça nunca, tá? Que devemos ter medo de errar pois cada passo é um aprendizado. Não tenha medo de errar não porque você nunca perde nada errando. Você sempre aprende alguma coisa. Agora, tem um ditado que diz, né? Talvez seja até bíblico essa parada porque o homem inteligente, o homem e mulher, vamos falar, vamos mudar. O batateiro inteligente ele aprende com os próprios erros. Esse é um batateiro inteligente. Mas o batateiro com sabedoria, que tem sabedoria, ele aprende com os erros do outro batateiro. E quando o outro batateiro erra, ele fala, opa! Aquela temperatura está errada, aquela batata está errada, aquele equipamento está errado. Não fazer isso está errado. Aí ele vai fazendo e ele modifica o projeto dele pelo erro dos outros. O batateiro com inteligência, ele aprende com o próprio erro. Ele erra, aí ele vai lá e tem que aprender com o próprio erro. Aí ele errou de novo, ele aprende com o próprio erro. Enquanto tem outro olhando, opa, ele errou ali. Ixi, eu já ia fazer isso. Não faço mais, tá? Então, aprenda com os erros dos outros. Você está aqui para aprender com os erros do Rafael Auré. O erro que eu cometi de ter quebrado várias das minhas empresas, os erros que eu cometi quando eu montei 37 batatarias ao mesmo tempo, o erro que eu cometi em começar o negócio crescendo muito rápido por vender demais, por não vender, por todos esses esquisitos aqui. Você está aqui para aprender esse segmento, tá bom? Então, empreender é uma experiência que vai te transformar. Saiba disso, tá bom? Então, empreenda no que você ama fazer, tá bom? Empreenda no que você gosta, se a culinária caiu para dentro com nós aqui, que nós mexemos com a culinária para caramba. Se você gosta de ser dando o seu próprio negócio, cuidar do seu próprio fucinho, cuidar da sua vida, cai para dentro que a gente está aqui junto com vocês. Vou dar dois minutos aqui agora. Essa foi a nossa live de hoje. Eu vou dar dois minutos aqui só de perguntas e respostas para ver se a galera tem alguma coisa aqui referente para eu não deixar faltando nada. Tá bom? Então, vamos lá. Teve oficial tenório, montei uma batataria via delivery. Também incluí mini coxinhas. Vendo mais as coxinhas do que as batatas. Então, foca nas batatas aí para as batatas venderem mais. Faz campanha de venda para batatas. Você deve estar fazendo campanha de venda que nem você acabou de fazer uma campanha de venda aqui sobre as suas coxinhas. Foca nas batatas. O que você pode fazer para melhorar? Porque a margem de lucro de uma batata é incomparável de uma coxinha. O processo de preparo é mais fácil. Precisidade de organização, armazenamento, tudo isso facilita. Então, faça campanha para você ter os dois produtos. Não tem que abolir um ou outro, não. Você tem que ter dois produtos aí trabalhando de um... Claro que um sempre vai ser o carro-chefe. Não fica um para-par não. Mas foca nisso aí para você poder desenvolver os dois. Então, você vai ter o dobro de lucro. Ah, só a coxinha está funcionando e eu não faço nada. Ué, espera aí. Tem que corrigir a parada, tá bom? E não quer dizer que batata vai ter que vender mais do que a coxinha, não. Às vezes a coxinha na sua região é melhor mesmo. Show de bola, galera. Gratidão pela sua presença. Deus abençoe a sua vida. Valeu, tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.